Bom dia VEDA, gente! Mais uma VEDA! Mais uma temporada de vlogs. Dia 1 de Agosto esta vez, não é Abril. E sejam bem-vindas para mais uma temporada de vlogs. Ai, by the way! Novidades, muito novos. Cabelo super curtinho. Cortei o cabelo há 3 dias. Sábado, meio frio. Total mais leve. Sem dúvida alguma. Então, agora são 9h10 da manhã. Eu já estou na rua porque estou a recados. Mas desta vez não é para mim. Quer dizer, se fosse para mim também não era recados, não é? Porque era para mim, não é? Não interessa. Eu peguei às 9h no trabalho e agora estou a recados para a minha patroa. Portanto, é isso. Está todo mundo indo para mim a achar aquela menina louca. Mas tudo bem, gente. De vocês o que eu não faço, não é? Portanto, é isso. Um grande beijinho. E até já. Até o meio-dia, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Canta bebé. Margarida, canta. Canta-me. Já nem tenho maquilhagem, não tenho nada. Ignorem. Não vos digo nada. Já há um bom tempo gravei-vos a parte do almoço. Mas também não fiz nada desde o almoço até agora. Estive só tipo a procrastinar. Não é nada. A jogar, a ver vídeos. Não é nada. Só isso. E agora estou a sair para ir ao modelo e à MaxMatch. Quer dizer, a senhora minha mãe quer ir ao modelo e à MaxMatch. Eu por mim ficava em casa. Né? Não me apetecia nada sair. E tenho tanta coisa para fazer. Mas não apetecia nada a sair. Mas pronto. Vamos lá. Ao modelo e à MaxMatch. Já que vou ao modelo eu vejo se tenho fraldas em promoção. Estou a precisar de fraldas. Tu? Já repararam que estou a ler outra vez? Tu não estás a precisar de fraldas? Não. Estou a precisar de comprar fraldas para a Margarida. Já repararam que estou a ler outra vez? O meu cabelo abriu bué. Tudo bem. Estou a pegar o cinema outra vez. Vamos embora. Vai chegar ao circo outra vez? Vai. Temos que ir ao circo com a Margarida. Ela agora é muito pequenininha para ir ao circo. Não vai ter um cu. Mas temos que ir. Vamos lá. Tá? Tchau, tchau. Tchau. Qual é a pior parte de ir às compras? Se perder as compras a seguir... Sabe? Coisa que eu odeio, tipo... Eu não me importo ir ao supermercado. Não me importo ver o que tem a ver. Tipo... Ficar lá... Eu odeio de morave. Hã? Eu odeio de morave. Exato. Ficar lá, guarda tempo e tal... Procurar a melhor coisa, não é? Mas... Chegar a casa e guardar as coisas... Gente, a sério. Não é para mim mesmo. Eu odeio fazer isso. Diz? Uma minha e uma da mãe Mas essas são da mãe Quais? É só isto É para ti Fico mesmo chateada E portanto, guarda outras coisas, não é? Ninguém guarda por mim Quer dizer, o meu irmão está ali a guardar já Olha, amanhã tens aqui legumes para saltear E tens aqui salada já Hã? Já fiz Não, não está misturada Como a outra do Lidl Tens que tirar o que queres Ah, ok Bora gente, bora Bora Eu não tenho vontade nenhuma Vou guardar isto, depois vou fazer Já vai, peraí, depois vou fazer o jantar Depois vou jantar, depois vou dormir Estou cheio de dores de cabeça, estou cheio de dores aqui E aqui em baixo na lombar, sabem? É normal Isto de começar a trabalhar e não estar habituada É dó Então gente, já jantamos Já estou aqui a tirar a maquilhagem Estou aqui para arrumar os brinquedos A Margarida, tipo, faz parte de Retina da noite É antes de dormir Quando a Margarida está no berço Arrumar os brinquedos dela Porque assim sabemos que ela não vai desarrumar mais No próprio dia Portanto, quando a deitamos Dámos-lhe o leite e enquanto ela bebe o leite Nós arrumamos os brinquedos E a nossa retina É, faz parte, não é? Ai Tenho que ir agora a tirar a maquilhagem melhor Já tirei o... O excesso Que borbulhão Nossa Enfiarem as minhas chardas tão salientes que ficam no verão Tipo, ignorem a rosácea Mas estão a ver aqui as chardas todas Conseguem perceber? Pronto, era isso que eu vos queria dizer Vou tirar a maquilhagem Vou tomar um banho Quer dizer, já tirei a maquilhagem Agora vou tirar um banho Tipo, agora vai tudo E... Vemo-nos amanhã no próximo vlog Agora vou editar este vlog Ou começar a editar E... E... Vemo-nos amanhã no próximo vlog E gente, desculpem se o vlog não ficou Nada de especial, mas... Não fiz nada de especial Nem sei se vou fazer algo de especial Agora em agosto O resto da maquilhagem está a me enervar Não sei se vou fazer algo de especial Agora em agosto Tipo, em abril também não fiz Mas contávamos os preparativos do aniversário da Margarida e tal Pronto, sempre tinha um conteúdo ou outro Agora assim, não sei Não sei mesmo no que é que isto vai dar Mas... Espero que resulte nums bons vegas Né? E que eu consiga ir até ao fim Com esta retina do trabalho Editar Cuidar da Margarida Cuidar das coisas de casa O André de Férias também Espero mesmo estar à altura Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau